Sexto, eu vou começar com o Comédia Mais. Gente, você vai espalhar 30 caixas iscas, né, Tiagão? Espalhou 30 caixas iscas já, né, no período de captura. Vai pegar quantas? 70% ou mais, né? Se é que não vai pegar as 30, não é? Quando você espalhou as 30, Tiago, pegou quantas? Pegou, é... Primeira vez, das 30, pegou 25. Da segunda vez, espalhamos 20, pegamos 22 ou 23. Porque desceu nas 20 e ainda pegou naquelas caixas que estavam paradas. Exatamente, porque a gente deixava as caixas encostadas na caixa e melgueira e via enxame lá na garagem e entrava nas melgueiras, estava encostada. A pessoa ainda pensa que a abelha é o mais difícil de conseguir na apicultura. A abelha é o mais fácil. Você sabe o que é o difícil de conseguir? O difícil na apicultura é você lembrar que cada enxame de abelha que você captura, cada enxame é um suporte, é uma colmeia, é três melgueiras, é no mínimo dois quilos de cera, é no mínimo cinco quilos de ração, é rainha todo ano, é troca de fava velha todo ano, é deslocamento de carro, é gasolina. Então você tem um custeio em cada enxame que você captura. A pessoa que chega, vai captar um tantão de abelha, o cara captura e espalha aquele tanto de caixa e isca, né Janaína? Você lembra aquele aluno, Janaína, que chegou lá na companhia da abelha? Ele levou, não, porque eu vou espalhar um monte de caixa e isca. O cara espalhou duzentas caixas e isca, capturou duzentas enxame, lembra? Lembro. Aí depois ele voltou na CW, professor, estou desesperado, porque eu gastei meu dinheiro todo nas caixas e isca e agora eu não tenho dinheiro para comprar colmeia. Esse é o problema. Tem que pensar que cada enxame que ele capturar na caixa e isca de papelão, vai ter que ter um ninho para transferir esse enxame. Todo custeio, todo investimento que ele tem que fazer naquele enxame? E o cara esquece disso. Tem que fazer um planejamento. Então você tem o planejamento de montar seu apiário, você monta seu apiário, mas você monta seu apiário, mas você não fez o quê? O seu plano de negócios para você saber até quantas comércias que você podia fazer o quê? Capturar. É ferro. É, não é, Thiago? E o pessoal que começa, está iniciando e ele já quer começar com trinta enxames, quarenta enxames. Ah, e também é ferro, porque você não sabe criar abelha ainda. Ah, pessoal, mas eu comprei sua escola de agricultura. Eu comprei sua escola de agricultura. Eu tenho dinheiro, vou começar com cinquenta. Eu comprei sua escola de agricultura. Sua escola de agricultura tem que garantir para mim. É ferro. É ferro. O Pedro não está aqui, o Pedro está lá embaixo. O Pedro fez comigo curso presencial. Quem fez o online comigo foi o Thiago. O Pedro fez comigo presencial. Se o Pedro não abre o que subir aqui, ele vai confirmar isso que eu vou falar agora. Todo treinamento meu eu falo, presencial ou online. Começa com cinco a dez. Você não sabe criar abelha. Você está aprendendo. Você está entrando para a escola. Está estudando. Você fez, de repente, um cursinho até mesmo. Fora, cenário, matéria, sebrae. Você está aprendendo. Se dá o tempo de aprender. Se dá o tempo para você entrar no mundo da abelha. Para a abelha entrar em você. Muita gente entra na apicultura. Muita. Mas dessa turma que entra na apicultura. Você está dando tempo para a apicultura entrar no seu coração, no seu espírito, na sua mente. Você tem que dar esse tempo. Aprender. Vivenciar. Se dá o direito de rar. Ah, professor, porque eu estou começando a apicultura? Porque eu estou desanimado. Porque eu capturei em chame de abelha. Perdi minhas abelhas. Cara, que bom que você perdeu tudo. Que bom que você perdeu. Porque você vai avaliar onde que você errou. Você vai avaliar onde que você equivocou. E você não vai repetir no ano que vem o erro que você praticou agora. Então vai pouquinho. Investe pouquinho. Começa com 5 a 10. Dá tempo a tempo para você entender o que é a apicultura. E aí a coisa vai acontecer a contento, né, Thiago? E você vai crescer na atividade. Não pode dar um passo além da conta daquilo que você faz.